Transcrição e Legendas Pedro R. Transcrição e Legendas Pedro R. Transcrição e Legendas Pedro R. Falando em resolver problemas durante a campanha, eu imagino que o senhor tenha circulado pela cidade, já tenha tido uma ideia de principais pontos que merecem atenção, que o senhor pudesse elencar três ou quatro prioridades desse início de mandato do senhor, quais seriam essas prioridades? Olha, nós vamos começar um trabalho bem feito pela saúde e pela educação. Na saúde a gente percebe que não tem como fazer uma saúde pública de qualidade se você não tiver um bom atendimento na saúde preventiva, nos ESFs. E hoje, na Santa, a gente vai ter um atendimento muito precário, só 11% da população é atendida pela ESF. E a nossa meta é chegar a 100% até o final do mandato. Então, vamos começar trabalhando muito já no primeiro ano para ampliar esse atendimento na saúde básica, que é onde realmente dá resultado. Na educação, a gente precisa fazer um trabalho com os professores, tem um trabalho na infraestrutura das escolas. Tem muitas escolas que estão com uma estrutura muito problemática, muita coisa suja, quebrada, precisando de reforma. Então, nós vamos buscar socorro aí do governo do Estado para reformar essas escolas e fazer um trabalho de um plano de carreira para os professores, para que eles trabalhem com qualidade, com mais expectativa de evolução na carreira, e a gente poder dar uma educação melhor para as crianças. Pegar dois trechos da sua fala, o senhor falou em criatividade e agora falou em buscar verbas para o Estado. Vamos criar um cenário hipotético, e a gente que não tenhamos, nesse primeiro momento, uma verba estadual para a educação. É possível, de alguma forma, tentar resgatar essa autoestima das escolas, melhorar um pouco a estrutura com a própria equipe da prefeitura? Acredito que sim. Nós temos uma equipe muito boa. A Secretaria da Educação de Dracena é maior do que qualquer empresa que nós temos em Dracena. Tem mais de 700 pessoas envolvidas, professores, pessoal da equipe de suporte, coordenadores, diretores, limpeza, merenda, muita gente. E a gente fazer um trabalho de união com essas pessoas, de mostrar quais são os objetivos que a gente quer fazer pela educação e pela cidade. Eu acredito que dá sim, para a gente conseguir um resultado melhor, porque administrar é fazer mais com menos. A gente tem esse talento, essa preocupação de poder conseguir resultados melhores com menos recursos. O senhor falou de saúde, então voltando um pouquinho na fala do senhor. Muitas cidades da região optaram por passar administração de unidades de saúde para organizações sociais. A gente viu cidades, no caso, bem positivos, que conseguiram otimizar o atendimento, melhorar a qualidade e outras que tiveram problemas gigantescos de desvios de verbo e esquemas fraudulentos. Qualquer sua opinião sobre organização social, seja na saúde, seja na assistência social? É uma possibilidade. A gente não vai descartar essa possibilidade, porque hoje a folha de pagamento do município já está saturada, já está batendo no teto da lei da responsabilidade fiscal. Então é uma saída inteligente que algumas cidades adotaram. Só que o problema de onde deu errado é que o problema de todo lugar de dar errado é corrupção. É aquela pessoa que entra para a política para benefício próprio, a se louco completar daquilo que não pertence. Não é o nosso caso, vamos fazer um governo sério, transparente. A gente não quer nem que tenha cheiro de corrupção em nada. Vamos fazer um trabalho muito correto. E se tiver que contratar uma organização social, uma OES, a gente contrata verificando todo o histórico dessa empresa. Vai ter um contrato muito bem feito, muito bem elaborado, transparente. A Câmara vai ter acesso a tudo, então os vereadores, que são os fiscalizadores naturais do município, vão poder saber se o contrato é sério ou não. Então não tem erro, não tem assim. Por que imaginar que pode dar errado? O senhor fala em transparência. Quais as ferramentas a sua gestão deve implementar para trazer essa transparência para a administração pública? Nós vamos melhorar a lei da transparência, porque nós somos obrigados a apresentar relatórios na internet. Nós vamos melhorar a forma como isso é apresentado através de gráficos, usando as melhores ferramentas de administração que hoje estão disponíveis para a internet. E nós vamos também trazer a população próxima. O governo participativo também tem esse papel. De lá ouvir quais são as principais reivindicações, conhecer os problemas de perto, mas também fazer um trabalho de mostrar. Olha, está arrecadando tanto, está gastando isso, isso. Deixar as pessoas entenderem. E saber que a prefeitura está pagando bem, está pagando barato em algumas coisas. Olha o saco de cimento. Lá a loja custa 30 reais. A prefeitura pagou 27, porque comprou uma licitação, um lote maior. Então começar a mostrar isso para as pessoas que a gente tem condições de comprar bem, de investir bem o dinheiro. Porque demonstrando respeito ao dinheiro, a gente consegue melhores resultados. Isso é uma coisa inevitável. Muitos prefeitos que passaram enquanto candidatos, que eu entrevistei agora, os que são eleitos, têm batido na tecla de enxugar a máquina pública. Nesse primeiro olhar que o senhor teve, nesse início de transição, é possível reduzir o número de comissionados, enfim, esses cargos de confiança que acabam inflando um pouquinho ali, um pouquinho, não dependendo da cidade, acabam inflando de maneira bem significativa a questão dos gastos da prefeitura. É até uma diferença muito grande, porque as pessoas gostam de ouvir o que é a realidade. Um funcionário que custa caro é aquele que não produz. Se a gente tiver uma equipe que trabalha e que dá resultado, ela não vai custar caro. Ela vai ser uma equipe que está dando resultado para o município. Então, é claro, tem que verificar, a gente tem que saber onde tem pessoas que estão ganhando sem trabalhar. E esse cargo não precisa ter, a gente tira. Vamos sempre fazer um trabalho de revisão de toda a máquina, ver quais são as funções que realmente são necessárias, que a cidade precisa delas, as funções necessárias a gente vai cortar. Agora, aqueles que estão lá, eles têm que dar resultado, têm que produzir. A minha equipe já sabe, até os próprios secretários, nós somos 12 secretarias hoje em Dracena. Se a gente mantiver esse modelo, eu terei 12 secretários que vão estar em estágio probatório, vamos dizer dessa forma mais clara. Durante seis meses, a gente vai passar uma pauta, a gente foi eleito com uma pauta de programa de governo, e a gente quer ver o início, uma programação para que isso aconteça em quatro anos. Em seis meses, já dá para saber quem vai conseguir tocar e quem não vai. A gente vai fazer uma primeira reforma administrativa logo com seis meses, para ver quem fica. Então, isso é uma coisa que eu falei bastante na campanha, ainda não tínhamos nome. Eu tive a felicidade, a oportunidade de ser eleito sem prometer nenhum cargo. Eu não tinha nenhum dentro da minha equipe que estava prometido ser secretário de função nenhuma. E a gente também não tinha acordo com nenhum grupo da velha política, porque a velha política custa muito caro para a cidade. Eles chegam em você, ó, eu te apoio, mas eu quero a secretaria tal, eu quero ainda é, porque é empresa de água de Dracena, eu quero isso, quero aquilo. E os políticos da velha guarda aceitavam esses acordos, faziam um loteamento de cargos na prefeitura, e quem pagava a conta era o eleitor que está nos assistindo agora. Isso não aconteceu, não vai acontecer no nosso mandato, eu não precisei lançar a mão disso para ganhar a eleição. Então, Dracena vai ter dias melhores só por essa mudança, de deixar essa virada de página da velha política para uma nova política, que a gente vai escrever em tempo real, é com a população. Essa questão de velha política e nova política tem sido um mantra por muitos candidatos, agora heredas, enfim, políticos que estão chegando agora. Qual é o seu entendimento de nova política? É a ruptura que nós tivemos com os meios antigos, tradicionais de mídia, porque a verdade só chegava para a população através da câmera da televisão, do jornal impresso, da revista, e hoje ela chega através do celular. Então, o que mudou o comportamento das pessoas foi a comunicação, a forma como se comunica. Hoje você consegue falar para mil pessoas com o celular na mão, antes não tinha como. E aí você tem outras verdades, toda verdade tem duas, três lados, pontos de vista diferentes. Você pode falar o seu, ele pode falar o dele, cada um pode contar a sua versão, e a internet facilitou isso. Por isso nós temos uma nova política. A pessoa, muitas vezes, que tiver uma discussão com um grande órgão de mídia, ele já não conseguia tocar o mandato dele. Ele tinha que estar de bem de todo mundo hoje, não. Hoje ele tem o canal dele, ele pode abrir uma página no Facebook, no YouTube, conversar com as pessoas e falar com o ponto de vista dele. A empresa pode estar mostrando um lado, ele o outro, cada um mostrando um lado. Quem vai escolher? Então ele entrou, ele vai saber qual é a verdade que ele vai optar. Então a velha política ficou para trás por conta disso, porque era onde tinha muito dinheiro. Hoje, o nosso presidente da república, goste dele ou não, o feito dele ter sido eleito em 2018, foi uma coisa inimaginável há alguns anos atrás, porque com pouco dinheiro, sem tempo de televisão, ele veio mostrar o que é a nova política. Ele teve que com o celularzinho na mão gravar, fazer a live e conseguiu ganhar a eleição. Você acha que só isso já é uma nova política? Ele, por exemplo, tem uma vida pública de quase 30 anos. Isso, ele não seria um velho político fazendo política de uma nova forma, talvez? É, seria muito delicado a gente ficar discutindo aqui a tanta da política nacional, né? Mas ele sim, já teve uma velha política. Ele foi um dos precursores aí da nova política, onde ele está independente. Ele não precisou atrelar o governo dele a órgãos de mídia, a revista, jornal, tanto que estão todos aí perseguindo ele. Ele continua de pé, firme e levando uma nova dele adiante. Como eu falei, não gosta dele ou não, tem pessoas que são adeptas dele, mas eles têm o que ver o objetivo, a questão objetiva. Ele está conseguindo manter o governo sem precisar lançar a mão de ter esse apoio pago da mídia, né? Que os governos interiores precisaram. Ele não tem, ele consegue fazer um governo alternativo. O senhor acha que a mídia é uma inimiga do gestor público? Não, de forma nenhuma. Só que no Brasil, historicamente, ela tem sido um apêndice do governo. Fica pendurado no governo, precisando de muito recurso público. Isso começou errado lá em algum momento e se tornou um vício. Não deveria. A imprensa vai começar a ficar muito melhor agora, onde ela está quebrando esse vínculo com o governo. E aí ela vai poder falar mais a verdade, sim. Porque antes a imprensa era comprada. Sinto muita ação aqui falando no canal de imprensa, mas tinha muita imprensa que escondia a verdade. Ou atenuava as coisas porque estava atrelada ao governo. Quando não estava atrelada, aí era o oposto, né? Metia o pau, desculpa o linguagem popular, mas atacava também de forma exagerada. Então, nós vamos chegar no meio termo bom agora com esse novo modelo. O modelo que sempre tem, a gente tem sentido, principalmente na das fake news. Se o senhor falou que isso é algo positivo, concorda plenamente que você consegue compartilhar a informação em massa. Mas, por outro lado, as fake news espalham profundamente. A gente vê inúmeros políticos, especificidade nacional, estadual e local que ganharam campanhas com mentira. O senhor acha que é possível falar que somente isso é fundamental para a população saber o que o senhor está fazendo? O senhor acha que é suficiente o grupo do WhatsApp, a página oficial da prefeitura, informar a todos que estão ali, todos os tracerenses, por exemplo? O termo fake news, ele é novo, mas a velha fofoca, é mentira. Ela sempre existiu. O que vai acontecer... Agora foi ele facilitado, né? Sim, só que as pessoas vão se acostumar com isso, a entender e falar, olha, isso aqui não faz muito sentido, né? Quando inventaram o Photoshop, que você podia pegar a foto da pessoa e colocar no corpo de outro, todos vão falar, nossa, mas o que é isso, né? Não conseguiram perceber a diferença entre o real e o falso, o falso, né, do Photoshop. Hoje a fake news ainda impressiona algumas pessoas, mas daqui a mais algum tempo tu vai falar, não, isso não é verdade. Vão se acostumar que existem várias verdades. Então essa daqui, eu posso acreditar, essa aqui não, não faz sentido. Então é uma questão de cultura ainda que nós vamos superar. Essa questão, desculpa, cortou a senhora, mas tem aquela questão do que eu vou acreditar no que virá dos meus olhos, dos meus ouvidos, isso é ruim. Isso sempre foi assim, não, não, essa é agora que vai mudar. Mas isso não acaba atrapalhando uma nova política de transparência, uma nova política de realmente ter um governo mais assertivo. Isso é a partir do momento que eu só vou acreditar naquilo que falem bem de mim, por exemplo, o gestor público que só vai falar que a verdade é o que ele julga a verdade, não gosta do questionamento, não gosta ali de algo que pode mostrar algo negativo da gestão dele e isso de fazer uma nova política do prefeito. Não, não, mas o que acontece? Você está dando uma forma plural de opções para a pessoa ter informação. Ela não vai ter mais só uma fonte ou só um lado da verdade, vai ter vários, aí ele escolhe. E eu acredito que o cidadão de bem que está lá na casa dele, ele está vendo várias facetas da mesma coisa que vai saber escolher qual ele acreditar. Então não é mais a minha verdade nem a sua, é a pessoa que vai escolher a dela. Perfeito, vamos falar agora então de desenvolvimento de Idracena, como o senhor acha que projeta a cidade para os próximos quatro anos? Falando de economia, como conseguir reativar a economia da cidade e resgatar depois de um período tão crítico como tem sido agora nos últimos meses provocados pela pandemia? A principal bandeira nossa durante a campanha foi a razão do emprego. Nós criamos antes de iniciar a campanha um site chamado adracenaqueuquero.com.br para coletar informações, para poder saber o que o Dracenense esperava. A saúde, a educação, em oito temas diferentes. E o emprego foi onde a gente teve a maior quantidade de contribuições, de participações no site. E a gente percebe que as pessoas falam assim, tem que trazer mais indústrias, tem que trazer mais isso. Não é uma coisa tão simples. A gente sabe que não existe varia mágica que vai criar um parque industrial na cidade. Não é simples assim. Mas a gente percebe que o anseio da comunidade de trascendência é por emprego. Que toda família tem alguém, então um jovem, um senhor, uma senhora, uma esposa, um filho, um irmão que precisa de emprego e não encontra a oportunidade. E o que tem sido feito? Nós vamos pesquisar o que tem sido feito e o que pode ser feito por Dracena. A gente descobriu que pouco tem sido feito nos últimos anos. Nós temos um distrito comercial. Há 15 anos foi comprada a área e tudo mais, agora que está se desenrolando. Então, 15 anos para um distrito comercial de 40 lotes, aproximadamente, é muito pouco para esse período todo. E o Dracena precisa de mais. Então, nós vamos concluir esse distrito comercial. Já está bem adiantado, falta pouco para concluir. Mas a gente já vai começar a pensar no próximo. Já tem que começar a pensar em atrativos para que empresas venham para Dracena. E a gente tem que pensar em cada oportunidade de emprego que for conseguida. pegar as empresas que já existem, fomentar o crescimento delas. E tornar a cidade mais atrativa para novas empresas. Só para a gente concluir, Dracena tem uma representatividade importante na Nova Alta Paulista. A gente pode quase dizer que ela é capital da Nova Alta Paulista. O senhor se sente preparado em ser uma liderança não só de Dracena, como de todas as outras cidades que são vizinhas ali? Eu me sinto, sim. Eu tenho hoje 41 anos, tenho uma experiência grande na política, comecei muito jovem. Tenho 21 anos no Banco do Brasil, é uma empresa que eu trabalho desde os 19 anos. E tenho capacitação para isso. Sou formado em administração, tenho pós-graduação, gestão de pessoas. E tenho conhecimento político também. Os prefeitos eleitos ali em volta de Dracena são todos conhecidos da gente. Já trocamos informações, vamos ver um trabalho em bloco. A gente consegue sempre fazer um bom trabalho. Obrigado pela participação. Eu muito agradeço por fazer um abraço com os princípios. E peço a vocês de novas experiências. Tenho pra gente que vamos ficar mais ativo. E a gente não vai passar por isso. Olha só, tem casa, claro. Com um banho, vocês entendam isso. E é com vocês, com um bom trabalho. E com uma quieta. E a gente não vai ser o meu trabalho. A gente não vai ter uma situação. Abertura